Além do tempo tive que enxergar O impossível tenho que enfrentar Um filho, uma promessa Deus não há de falhar A minha amada chora Por não poder gerar Te peço perdão Pulei uma etapa e agi por emoção Deixei a fé de lado Dei ouvido ao coração A promessa que Deus me fez Por um momento eu desprezei Ir diante do altar Pra lhe devolver O que eu tanto amo Que agora é seu No caminho da fé Tristeza e dor Ainda existe promessa Isaque voltou Te peço perdão Pulei uma etapa e agi por emoção Deixei a fé de lado Dei ouvido ao coração A promessa que Deus me fez A promessa que Deus me fez Por um momento eu desprezei Deixei diante do altar Pra lhe devolver Pra lhe devolver O que eu tanto amo Que agora é seu No caminho da fé No caminho da fé Tristeza e dor Ainda existe promessa Isaque voltou Isaque voltou 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 Diante do altar Pra lhe devolver Pra lhe devolver Pra lhe devolver O que eu tanto amo O que eu tanto amo Que agora é seu No caminho da fé Tristeza e dor Ainda existe promessa Isaque voltou Isaque voltou Ainda existe promessa libera Ainda existe promessa Ainda existe promessa Ainda existe promessa Ainda existe promessa Obrigado.